Lá vem a Turma da Pinduca, que agora vai contar uma história pra você imaginar! Os Três Porquinhos Era uma vez, três porquinhos. Todos os dias, brincavam na floresta até o entardecer. Um dia, sua mãe chamou e disse Agora que estão crescendo, vocês devem construir suas próprias casas. Façam o melhor que puderem. Os Três gostaram da ideia. Construindo suas próprias casas, eles estariam mais preparados para o futuro. O porquinho mais novo foi até um bambuzal, cortou vários bambus e fez uma casa de bambu e palha. Ele terminou rapidinho, pôs uma rede na varanda e se deitou para descansar. O porquinho do meio fez uma casa de madeira. Ele pegou as tábuas, fez as paredes e cobriu com telhas. Sua casa levou um pouco mais de tempo para ficar pronta. Então, ele botou uma rede na varanda e se deitou para descansar. Enquanto os dois descansavam, o porquinho mais velho ainda estava trabalhando. Ele estava fazendo uma casa de tijolos. Quando as paredes estavam prontas, cobriu com uma laje e colocou uma chaminé. Foi a casa que levou mais tempo para ficar pronta. Na cozinha, ele construiu um belo fogão a lenha. Um dia, apareceu pelas redondezas um lobo faminto. Acho que vou procurar um porquinho para comer. Assim, acabo logo com a minha fome, disse ele. O lobo mau foi direto para a casinha mais próxima. Era a casinha de palha. O lobo bateu na porta. Quem é? Perguntou o porquinho. Sou eu? O lobo? Abra logo essa porta. Eu estou com muita fome. De jeito nenhum. Você acha que sou bobo? Disse o porquinho. Então, eu vou soprar. 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 E vou entrar pelo telhado. O lobo começou a soprar com força. E o telhado de palha foi pelos ares. O porquinho saiu correndo pela porta dos fundos e foi para a casa de madeira. O lobo não deu trégua. Sai fora, seu lobo! Disseram os porquinhos. Abram logo essa porta. Eu estou com muita fome. Disse o lobo. De jeito nenhum. Então, eu vou soprar. Soprar. E vou entrar pelo telhado. O lobo começou a soprar com força. E as telhas foram pelos ares. Os porquinhos saíram pela porta dos fundos e foram para a casa de tijolos. Socorro! Abra a porta! O lobo mau quer pegar a gente! O porquinho mais velho abriu a porta. Assim que os outros entraram, ele fechou rapidinho. Já sabemos que é você, seu lobo. Vá embora! Abram logo essa porta. Se não, eu vou soprar e entrar pelo telhado. Pode soprar. A casa nem tem telhado. Quando o lobo mau olhou para cima, viu que não tinha telhado mesmo. Então, subiu no muro e foi para a laje. Ele queria entrar pela chaminé. Os porquinhos pegaram uma panela bem grande e a colocaram com água para ferver no fogão a lenha, bem na reta da chaminé. O lobo veio descendo de costas. Quando ele caiu de poupança na água quente, deu o maior grito. Ai, meu bumbu! Ai, meu bumbu! O lobo mau saiu correndo pela porta dos fundos e sumiu na floresta. Quando ele já estava bem longe, os porquinhos tiveram uma ideia. Começaram a preparar uma comida bem gostosa no fogão a lenha, porque a mamãe porquinha viria almoçar com eles no dia seguinte. Durante o almoço, um porquinho disse, Mamãe, a senhora tinha razão. Tudo o que fazemos na vida, temos que fazer o nosso melhor. Quando você se esforça para fazer algo, você tem sucesso. A partir daquele dia, os porquinhos começaram a se esforçar para fazer o melhor em todas as coisas e viveram por muitos anos tendo uma vida segura e feliz.